De a César o que é de César, no quadro Perguntas Duras, que lançamos aqui no sexto round, sempre um dia antes dos eventos numerados, Gilbert Durinho cravou, Belal Mohamed será campeão do mundo. Eu, além de discordar, não vi em lugar nenhum qualquer outro comentarista dizendo o mesmo, muito menos com tanta confiança. E aí você vê a diferença que faz a experiência prática, né? O cara dividiu o octógono com ele. Tanta confiança só dentro do campo e do descendente de palestinos, porque ele e os treinadores repetiram a semana inteira que nem papagaio. Não será competitivo, será uma luta desequilibrada. E pra surpresa da maioria esmagadora, incluindo eu, esse punhado de pessoas estava certo. Porque Belal Mohamed dominou completamente o Leon Edwards, fez quatro rounds a um dentro da casa do ex-campeão. Primeiro quedou à vontade, nove vezes, coisa que Kamaru Usman e Kobe Covington, wrestlers no papel bem mais condecorados, não conseguiram. E principalmente foi superior em pé, venceu a batalha dos Jebs, aterrissou 68 golpes e absorveu apenas 47. Ou seja, tocou e não foi tocado. Dois dias antes, estava todo mundo rindo do treinador dele, dizendo que Belal incorporou a escola mexicana de boxe, né? E agora? Verdade seja dita, Leon Edwards lutou como se estivesse com dengue, letárgico, mole, irreconhecível. Ele botou na conta do horário da luta, eles entraram no octógono quase 6 horas da manhã. Leon disse que no primeiro round já estava cansado, sem força. Mas e aí? Eram 6 da matina pro adversário também. Tom Aspen não dormiu no dia anterior, ficou 22 horas acordado e teve aquela performance. Eu entendo, Belal tem carisma negativo, tá todo mundo achando que ele vai ser o campeão menos popular da história, mas tem que separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daniel Cormier, que estava ali a metros, comparou a eficiência dele ontem com o Habib Nurmagomedov no auge. A sequência de 11 vitórias seguidas, a terceira maior da história da categoria, prova que não é exagero, talvez seja a má vontade nossa. Belal é muito difícil de ser batido, porque a grande virtude dele é transformar resistência física em arma. Ele não é cracaço em nada, mas afoga os adversários com ritmo, intensidade e pressão constante. A minha opinião é a seguinte, Edwards parecer desleixado, mole, por isso, por causa do jogo do Belal. Quando você entende que o adversário não vai cansar, não vai diminuir a carga e você não tem como acompanhar, vencer no volume, vai depender de nocaute ou finalização, muita gente meio que desiste. Acho que isso que aconteceu. Contra Kamaru Usman na primeira luta, foi a mesma coisa. Estava 3x1 pro nigeriano, Edwards parecia completamente batido, mas teve aquela presença de espírito e achou o chute salvador no final. E vale ressaltar, isso só aconteceu porque o Usman, um pouco mais velho, diminuiu a pressão no quinto round, cedeu espaço pro chute. Nesse UFC 304, não, não teve coelho saindo da cartola, Edwards foi afogado no seco, o Belal ficou a um palmo do rosto dele por 25 minutos. Pressão da gestaneza, fruto do camp e do planejamento com o próprio Habib. É um caso muito parecido com o do Merab do Vale Chiville, que definitivamente não é melhor striker do que o José Aldo, mas conseguiu travar o brasileiro em pé com esse estilo de pressão absoluta. Ele também não é melhor wrestler que o Henry Serrudo, mas o ritmo alucinante triturou o rival mais velho, que acabou cedendo a queda. Sei que tá todo mundo achando que o Belal vai durar pouco tempo no trono, que fulano ou beltrano já vão assumir o cormando na próxima rodada. Mas quem avisa, amigo, é. O bicho é difícil de ser batido, enquanto estiver nesse gás, absolutamente ninguém terá uma noite divertida contra ele. Sobre a próxima rodada, Belal fez um discurso bacana na coletiva de imprensa. Disse coisa do tipo, sei o perrengue que foi pra conseguir o tarot shot, tive que literalmente implorar, então não vou ser um campeão que fica escolhendo, sentando em cima do cintural. Quero ser ativo e venha qualquer um. Já ouvi isso antes. E a realidade já já atropela a intenção, quando ele descobrir que pra lutar com o fulano ele ganha x, e pra lutar com o beltrano ele ganha 3x. Mas pelo menos no começo é bacana que ele pense assim, seja um campeão acessivo, ativo. Acho que a situação vai ser organizada da seguinte maneira, o Islã, Mahashev, tá com um problema na mão, talvez precise de cirurgia. Se precisar, não luta mais em 2024. Nesse caso, vão precisar de outra luta principal pro PPV de outubro em Abu Dhabi. E só há duas opções onde muçulmanos disputam cinturões. Magomed Ankalaeve versus Alex Pouatan, sendo que o brasileiro já avisou que prefere voltar só em dezembro, ou Belal Mohamed já dando a meia-volta, entrando imediatamente em campe e encontrando o próximo da fila, que é exatamente Shabkat Hakmonov, também muçulmano. O Nômade, aliás, reagiu da seguinte maneira à luta principal do UFC 304, abre aspas. Parabéns pela vitória muito merecida, Belal. Espero que mantenha a palavra e defenda contra mim quando estiver pronto. Acho uma ótima solução. Luta muito dura pros dois. O outro Manolo também não tá de brincadeira, né? 18 lutas, 18 interrupções. Mas Belal também será o adversário mais duro do Shabkat até agora. Quanto ao Leon Edwards, o cara obviamente deixou o octógono putaço, mas adiantou que quer se redimir logo, fazer mais uma luta até o fim do ano. Eu faria ele contra o Ian Gary, Irlanda versus Inglaterra, eles já treinaram juntos e não se curtem muito. Já que o Jack Della Maddalena tá voltando de lesão e tudo indicava, Rakmonov versus Ian Gary faz essa alteração, muda os pares. Caso Maddalena já esteja recuperado, pode manter ele contra o Ian Gary e faz Edwards versus Usman 4, se houver alguma demanda pra isso. Enfim, a moral da história ontem foi, não subestimem mais o Belal. Ele é astuto. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês também ficaram impressionados com a performance do Belal Mohamed? Viram o copo meio cheio pra ele? Ou viram o copo meio vazio pro Leon Edwards? Ele que não apareceu, ele que não lutou nada e o Belal basicamente foi brindado com a vitória. Qual lado você enxergou? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer a gente com o algoritmo do YouTube, né? A gente ser recomendado no menu lateral. E não perde as outras resenhas desse UFC 304. Eu falei sobre Tom Ashnell versus Curtis Blades e Petty Pimblatt versus Bob Green. Os links pra todas as resenhas você confere clicando aqui do lado. Beleza? Anota aí na agenda. Amanhã, uma hora em ponto, tem o podcast do sexto round. Eu, Carrano, André Azevedo e Luiz Coutinho. Debateremos todo esse UFC 304. Então esteja a gente aqui com a gente aqui no YouTube. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até o podcast amanhã. E até o podcast amanhã.